e descobriu o cromossomo 21, tá? Mas se você gosta de internet, então vai lá, pesquisar, que você vai ver a história dele, é muito legal. E agora a gente vai ter uma fono, então já vai... Isso, agora nós vamos ter uma fono, sabe? Segunda conferência, o tema Síndrome de Down, como a fonoidologia sistêmica poderá ajudar os pacientes, pais e profissionais. Vou falar para vocês, Beatriz Elisa Gutzel, é fonoaudióloga, terapeuta, body talk, aqui precisa ter tradução, algumas coisas aqui que a Beatriz faz, né? Instrutora de mid-foodness e facilitadora em considerações familiares. Com vocês, então, a fonoaudióloga Beatriz Elisa, com o tema Síndrome de Down, como a fonoidologia sistêmica poderá ajudar os pacientes, pais e profissionais. Bom dia, é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer em especial a Bia, minha xará, minha irmã gêmea de terapia, pelo convite, a todas as meninas, a pai. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, tá? E vou falar um pouquinho dessa minha caminhada, vocês devem estar se perguntando, nossa, fonoaudióloga sistêmica, eu nunca ouvi falar esse termo. Então, vou falar um pouquinho por que eu fui atrás disso, tá? Então, está aqui um pouquinho do meu currículo. Há mais ou menos 10 anos atrás, eu fiquei bastante insatisfeita com a minha atuação profissional. E aí eu resolvi estudar outras coisas. E aí está aí um pouquinho do que a gente vai conversar hoje, de tudo que eu fiz, e trazer como a fono pode ter um olhar abrangente, além daquele diagnóstico, muitas vezes que é difícil, para pais, familiares. E como o nosso professor querido falou ali, às vezes a família transfere para os profissionais, para a escola, todo o sucesso do tratamento, e a família não se apropria muito. Enfim, sobre isso que eu quero falar hoje. Então, o diagnóstico... Opa! A síndrome de Down é a importância da fono. Então, como a doutora falou, quando a criança nasce, já fica assim, praticamente nítido, toda a deficiência, toda a dificuldade que a criança apresenta, por conta da deformidade craniofacial, enfim. E aí vem todos os exames, né, gente? Aí vem o teste da orelhinha, aí vem a dificuldade de sugar, que, por consequência, a criança vai ter dificuldade de falar, de se comunicar, de se alimentar, de socializar, de andar, de gatinhar, nananá, nananá, nananá. Tudo aquilo que a gente está habituado, né, lá na nossa rotina. E como é que fica os pais quando recebem esse diagnóstico? Eu tenho um colega dentista de São Paulo que fez todo o trabalho pré-natal, bonitinho. E aí, quando a criança nasceu, a médica olhou e disse, o seu filho tem síndrome de Down. Ele ficou surdo na hora. Ele perdeu a audição. Tamanho choque que ele recebeu ali daquela informação. Enfim. E como que a gente pode orientar esses pais, esses familiares, de uma maneira um pouquinho mais amorosa, um pouquinho menos agressiva? Como que a gente pode acolher? Como que a gente pode, de repente, estimular, exercitar esses pais a fazerem os exercícios em casa? A gente sabe que é difícil, o convênio paga quase nada. A gente não tem condições de ficar 40 minutos, uma hora na sessão. Mas como acolher isso? Então, é isso que eu quero trazer um pouquinho para vocês, dessa experiência que eu gostei há 10 anos atrás. Então, o diagnóstico e as consequências. Então, tem aquela projeção. Todo mundo quer ter um filho que dê netinhos, que trabalhe, que seja independente. E como é que fica isso? Então, tem o medo do que vai acontecer depois, das minhas expectativas. Tem um luto. Os pais, muitas vezes, não aceitam. demoram anos para aceitar essa condição da criança. E isso é natural. E como nós, profissionais, podemos lidar com isso? Porque, para a gente, é fácil, não é, gente? Vamos lá, tem que estimular. Tem que andar, tem que engatinhar, tem que não sei o quê. Coloca na posição. Tem que dar comida. Ah, mas abre a boca. Tem que colocar o bico do peito. Sabe? É muita coisa. Às vezes, a mãe não quer. Não quer. Eu trabalhei anos aqui no hospital da Unimed. E eu via que, quando uma criança tinha dificuldade de sugar, a mãe não queria amamentar. E tudo bem. Como que a gente pode lidar com isso? Então, tem as angústias, tem todo o investimento financeiro, tem gasto com o tempo. E é fono, é físico, é teó, é psicólogo, é toda a equipe, é educador. Como que lidar com isso? Então, o diagnóstico assusta. Mas ele precisa ser feito. E ele não é o fim. E é o começo de uma caminhada longa. A gente sabe disso. Mas isso assusta. Não é fácil. Seu filho tem autismo. Seu filho tem síndrome de Down. Seu filho tem tatatá. Então, o convite aqui é para que nós possamos, de repente, abrir a nossa cabecinha. Além desse diagnóstico traumatizante. para que nós possamos, de repente, acolher pais profissionais e nos acolher também. Colocar um limite ali no nosso campo de atuação, para não fazer por, e fazer com, junto com a família. E o que eu percebo? Eu tenho formação já há quase 20 anos, estou ficando velha. Alguns papais, quando recebem esse diagnóstico, esse rótulo, e eles não acreditam nos filhos, isso limita o sucesso. E hoje a gente tem, né, o Vini, né, aqui, trazendo essa alegria para nós, de que eu tenho certeza que a mamãe dele não ficou limitada no rótulo. Falou, não, eu vou estimular. Meu filho vai aprender, vamos lá. Mas isso não é, isso é uma exceção. A gente não vê essa prontidão, esse investimento de tempo, de energia, e acreditar mesmo que a criança pode ser independente, pode tocar um instrumento, pode trabalhar no médio, pode trabalhar em um monte de lugar. Então, na verdade, eu vejo que, quando os pais acreditam que a criança vai evoluir, ela evolui. Ele não fica limitado no diagnóstico, ele faz das tripas-coração, para que a criança seja independente. E as forças estão na família. A orientação, ela tem que ser para a família. Então, vou contar um pouquinho do que eu faço. Então, as crianças, elas ficam meia hora, 40 minutos, lá na minha clínica, e, nos minutos finais, eu mostro para os pais o que foi feito. E aí eu exijo que isso seja feito em casa. E eu exijo com muito amor, com bastante compaixão, aquela falta de tempo daquela mãe. Muitas vezes aquela mãe não tem apenas aquela criança. Muitas vezes aquela mamãe trabalha. E eu falo, eu quero receber a vovó, então. Vamos chamar a babá, vamos falar com qualquer pessoa que faça com que essa criança evolua. Vamos falar a verdade? Não adianta ir uma vez na semana na teó. Não adianta ir uma vez na semana na forno se a família não se engaja no processo terapêutico. Mas como foi muito bem abordado ali no começo do simpósio, tem a lei. E a lei... As pessoas acabam jogando a lei em cima e querem que... Ah, os educadores têm um jeito. O meu filho tem por direito de ter uma acompanhante de sala de aula. Eu tenho uma mãe que tirou a criança da sala de uma escola particular porque no Estado tinha essa obrigatoriedade. Falei, meu Deus. Então, vamos fazer o seu papel em vez de você também ficar buscando e lutando por algo que você quer para o seu filho e você também não está fazendo? Então, tem muito essa transferência de responsabilidade. E, se a gente ficar assumindo tudo isso, a gente adoece. Então, a ideia é engajar a família no processo. Aí a responsabilidade é compartilhada, não é a única do terapeuta da educação. Então, o que é a fonobiologia sistêmica? Então, a fono aprimora toda a parte da comunicação, deglutição, audição, comunicação. E uma terminologia sistêmica é a abrange o todo. Então, eu patentei esse nome. Fonobiologia sistêmica é o método que utiliza ferramentas e é dessas ferramentas que eu vou falar um pouquinho com vocês para vocês fazerem essa auto-aplicação. A gente vai fazer umas dinâmicas aqui. E para que vocês também orientem papais e demais profissionais a fazerem também. Então, utiliza ferramentas que facilitam a compreensão dos problemas de comunicação, equilíbrio da mente e do corpo, a origem, a raiz dos conflitos, dos sintomas. Atua de forma, muitas vezes, inconsciente. Faz parte da terapia e medicina integrativa. Então, sim, um trabalho junto com uma nutricionista, com fono, fisio, TO. Muitas vezes, aquela criança alérgica, a leite, por exemplo. E aí você faz uma anamnese e pergunta para a mãe. O que o seu filho come? Mas ele só toma leite. Se eu tirar o leite, ele vai morrer. Então, as pessoas estão muito sem embasamento, sem esse olhar além do sintoma. E acham que a criança só vai... Eu atendo uma criança de oito anos que só toma leite. Enfim, é minha paciente recente. E eu falei, ou vocês mudam a postura interna de vocês, ou o trabalho não vai andar. Não existe uma criança apenas tomar leite na mamadeira com oito anos. Então, eu preciso, sim, de uma nutricionista. Eu preciso conversar com essa empregada, com essa babá que fica. Eu preciso que vocês façam os exercícios. Se não... Qual a sua expectativa em relação ao seu filho? Eu sempre pergunto. O que você espera quando ele tiver 18 anos, quando ele tiver 20 e 30? A gente tem um mocinho de 30 que é independente. Se a mamãe acreditou. E é um convite também à resiliência. As pessoas se vitimizam, assumem o diagnóstico. E muitas vezes não fazem muita coisa. Então, ok, meu filho tem isso. Esse é o primeiro passo. Meu filho está com o diagnóstico. Eu me aproprio daquilo. O passo dois é... Mãos à obra. Vamos arregaçar as mangas. E vamos trabalhar. Muito. Vamos trabalhar. Cada um faz um pouquinho. Trabalhar um pouquinho da empatia. Foco nos pais, a empatia. E exercícios diários. Praticando toda essa integração. E o olhar além dos sintomas. Com bastante curiosidade, não julgamento e abertura. Então, quando a gente olha uma criança down, a gente sabe exatamente o que ela apresenta. A gente sabe mais ou menos das deficiências, da hipotonia. A gente tem um... Vamos falar. A gente tem um arquétipo ali que a gente julga. A gente sabe que aquela criança intelectualmente tem uma certa deficiência. Enfim. Mas ela pode ir muito além disso. A gente tem um exemplo aqui. Tem vários exemplos que eu já atendi. E tenho vários exemplos também que as pessoas não deram conta. E que, ai, não, é assim. Não tem jeito. Eu li no livro. Não tem... O médico falou que ele não vai falar. Que ele não vai, não sei o quê. Que ele não vai, não, 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 não. E aí, a pessoa não faz o que deve ser feito. Que, às vezes, é muito simples. É uma estimulação oral. É colocar em pezinho. E não colocar no andador. São coisas bastante simples. Que a gente pode e deve orientar os pais. Mas existe... Quando recebe-se o rótulo, parece que tem um congelamento ali. Então, o convite é para que os profissionais da área da saúde, da educação e papais, olhem com curiosidade, sem julgar e com abertura. E eu aprendi isso com uma técnica. É uma técnica chamada Mindfulness. Mindfulness é uma técnica baseada em meditação. Usa meditação para trabalhar o foco de atenção. Então, esse curso de Mindfulness eu fiz lá na Unifesp. Então, na Unifesp tem curso Mindfulness de meditação. Se vocês tiverem interesse, eu fiz lá no Mente Aberta. E a gente vai fazer uma prática agora. A uva passa. Porque nada melhor do que a gente sentir o que é julgar. Eu tenho certeza que vocês já comeram uva passa. Uva passa. Ou a gente adora, ou a gente odeia. Normalmente, a gente lembra daquele evento de final de ano chamado Natal. Que as pessoas colocam uva passa até onde não deve. Eu, pessoalmente, acho horrível. Mas a gente vai comer uma uva passa diferente hoje. Tá bom? Ai, meu marido veio. Que delícia. Então, você vai me ajudar. Obrigada. 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 Vocês peguem uma, duas uvas. Mas eu acho que dá para todo mundo. Vocês peguem e vão passar. Tem para vocês? Chegou aí? Uva, não? Mas vai dar, tem que dar. Isso, passa aqui. Não comam. Não comam. Isso faz parte. São os nossos automatismos. Faz parte. Quem já comeu... Pega outra. Faz parte do nosso automatismo. A gente faz coisa sem prestar atenção. Em todo grupo é assim, gente. Sempre as pessoas comem. Eu nunca dou o comando, não comam. É assim mesmo. Todo mundo com a uva já? Já. Obrigado. Eu garanto que vai ser a uva passa mais inesquecível da vida de vocês. Vamos lá. Então, eu quero que vocês fiquem em uma postura confortável. Se vocês preferirem colocar o material embaixo da cadeira. Obrigada. Quero ter. Tá bom. Muito obrigada, meu amor. Ótimo, obrigada. Então, adotem uma postura confortável, onde vocês possam estar relaxados e alertas ao mesmo tempo. E quem quiser fechar os olhos, fecha. Quem quiser ficar de olhos abertos, também pode ficar. Inicialmente, façam algumas respirações profundas. E se percebam na poltrona. Percebam o seu corpo. Com todo o seu apoio, com todo o seu apoio das costas. Percebam. Percebam. E respiração. E respiração. Façam uma respiração profunda. Lembrando que a nossa mente sempre escapa. E a nossa mente sempre escapa. Os pensamentos vão e vêm. Não tem problema. Com bastante abertura, curiosidade, sem julgamento. Volte a atenção no seu corpo. E agora comecem a manusear a uva. Apertem. Sintam a textura. Sintam a textura. Observem o tamanho. As ruguinhas. E lentamente coloquem a uva na boca. Não mastiguem. E como uma criança com bastante abertura. Comecem a brincar com a uva dentro da boca. Joguem a uva de um lado para o outro. Sinta a sua textura, o sabor. E somente agora, mastiguem. Observem quantos pedaços. Ela se desmancha. E comecem a deglutir. E perceba agora o quão essa uva faz parte do seu corpo. Você pode, de repente, investigar com a sua língua. Se sobrou algum pedaço no dente. E com bastante gentileza, volte a sua atenção para o seu corpo. E, finalizando essa prática, podem abrir os olhos. Levanta a mão. Quem tinha comido uva passa assim? Ninguém. Por que a gente tem a mania de comer uva, por exemplo, aos bocados. A gente não pega uma uva passa. A gente pega bocados e coloca na boca. E vai conversando, e vai mastigando, e vai pensando, e vai respondendo no zap. Não é assim que a gente faz? Tem um automatismo. Muito se fala que as crianças são hiperativas, não param. Mas será que a gente para? Então, é um convite à reflexão da nossa postura interna como adultos. Como terapeutas. Como papai, como mamãe. Como a gente tem uma tendência ao automatismo e a gente não presta atenção. Em coisas tão simples como comer. A gente coloca a culpa na rotina, na correria, tá, tá, tá. Mas é uma vida sem consciência. Então, o convite é para que a gente, a partir de hoje, eu espero plantar uma sementinha de uma vida mais consciente. Tanto no trabalho de vocês, como na casa, com os familiares, com os amigos. Estarem atentos, alertas ao que está acontecendo ao redor. E assim, a gente consegue olhar para uma criança com síndrome de Down, com o rótulo que for, com bastante abertura, sem julgamento, e, de repente, uau, o que será que essa criança pode trazer para mim? Onde será que ela quer chegar? Eu, lá na clínica, eu costumo fazer um traço, assim, como se fosse uma linha do tempo para os pais. E aí eu vou perguntando, o que você espera daqui um ano, daqui dois, daqui cinco, daqui dez? Mas, para isso, ele tem que ter consciência. Muitos falam assim, eu nem pensei nisso, porque vai depender de mim o resto da vida, e quando eu morrer, eu não sei o que vai ser. Então, não pensa a médio e longo prazo. Então, é um convite para trazer essa clareza. E vocês podem praticar essa clareza, essa consciência, de uma forma bem simples. Comendo, eu vou passar com a atenção plena. Então, é um aprendizado novo. Comer com atenção. E olhar além dos sintomas. Então, como eu vejo a criança, como o médico vê, como a mamãe vê, e como a criança é. Eu acho difícil a gente conseguir, porque a gente tem uma tendência de ir lá para o diagnóstico, mas, poxa, aquela criança pode apresentar uma infinidade de coisas que a gente não espera, que não está ali no livro. E com estímulo, com intervenção precoce, com orientação, a gente consegue, de repente, desenvolver aquela criança que está, e ela nos surpreender. Então, fazendo uma analogia aqui da psicologia... Gente, eu sou ótima de... Fazendo uma analogia da psicologia, que a gente usa o iceberg como... demonstrando a consciência e o que está embaixo do iceberg, demonstrando o inconsciente. A atuação, muitas vezes, está aqui. O que nos surpreende, não está acima, não é naquilo que a gente vê, não é naquela dificuldade, não é... Às vezes, a criança, com estímulo, ela pode ir além e nos surpreender, ser autodidata em mim. Então, a síndrome de Down, a trissomia do cromossomo 21, e a gente espera o quê? Atraso, atraso de desenvolvimento, comorbidades associadas, às vezes, uma cardiopatia, uma alergia, às vezes, outras muitas coisas. Falando um pouquinho do que o meio ambiente pode proporcionar de positivo para essa criança, porque é o meio ambiente que vai fazer essa criança evoluir ou não evoluir todo o seu potencial. Então, o ambiente é o fator determinante para o sucesso do tratamento. Mais uma vez, eu enfatizo. Não adianta a criança vir ficar uma hora na fono, meia hora, ficar na TO, e os pais não serem orientados. Então, o sucesso é a terapia em casa. Então, as mamães falam para mim, Bia, mas eu vou sair daqui fono. Eu falo, vai, porque você tem que saber como você vai lidar com o seu filho. E quando ele engasgar, como é que você vai fazer? E o que fazer para ele não engasgar? Vamos trabalhar na prevenção. Quais são os exercícios que vão fortalecer aquela bochecha flácida, aquela língua que não movimenta? E depois que engasga, como é que faz? Vai colocar dentro do carro e levar para o PA, às vezes, não dá tempo. Então, manobras que facilitem, de repente, todo esse processo de ajuda pós-disfagia. Então, a nossa função é orientar. Orientar, sabe? Esqueçam a preguiça de orientar. Os recursos vêm dos pais, tanto financeiro quanto de tempo. E o que eu percebo é que quando a gente... Isso é a minha prática, tá, gente? Então, quando os pais não se apropriam disso, a criança não consegue evoluir. Eu ouvi de uma mamãe assim uma vez. Eu falei, poxa, mas você não faz o exercício. Eu falei, assim não vai dar. Aí ela falou, mas eu estou pagando. Eu falei, olha, eu fiz um contrato verbal com você. você sabia da sua responsabilidade em dar continuidade ao que eu estou falando em casa. Se você não está fazendo, eu sugiro que você procure outra pessoa que tope isso. Para mim, não dá. Não funciona. E a gente ouve isso, né? Estou pagando, estou pagando convênio. E aí joga a responsabilidade para o terapeuta, joga a responsabilidade para o Estado, joga a responsabilidade para o professor. E não dá. Não dá. Vou falar um pouquinho de árvore da vida. Eu não tenho como não falar de constelações familiares aqui. É de onde tudo vem. se a gente não olha para a família, se a gente não tem essa orientação. E eu sei que as meninas da APAI fazem. Quantos encontros, rodas de conversas é proposto e, às vezes, os pais não vão porque tem outras coisas para fazer, outras prioridades. E a nossa vida é regida por prioridade. Só que se a gente não fala, olha só, prioridade aqui é você olhar para a sua criança. Eu vejo que tem colegas que, às vezes, assumem esse lugar. Ah, mãe, não faz, mas eu preciso fazer. Eu falo, nossa, você vai ficar doente. Eu já fiquei doente. Por isso que eu estou aqui. Então, cada um tem um papel muito importante e a família também. Então, constelações familiares é uma técnica que, hoje em dia, está sendo difundida, inclusive, na parte de direito, na mediação de sistema familiar. Então, é bem simples. Elas se baseiam em leis que regem os relacionamentos. Então, o fundador Bert Hellinger, ele baseia as leis naturais que regem os relacionamentos em três simples palavras. A primeira é pertencimento. Muito se fala de inclusão. O nosso simpósio foi aberto falando de inclusão, que a criança tem que ser incluída e que a inclusão, ela, na verdade, quando a criança está na escola, é uma exclusão. E, quando tem um autista dentro de uma sala de aula, uma criança com síndrome de Down, sim, ela causa um verdadeiro terror em toda aquela sala. Isso é real. Como fazer essa criança ser incluída? A primeira lei é o pertencimento. Só que, se a mãe não inclui, querer que a escola faça um movimento vai ser um pouquinho difícil. Então, a primeira lei dos relacionamentos é o pertencimento. Todos pertencem. Quando essa lei é infringida, todas as outras coisas, escola, terapia, é como se fosse uma reação encascada. Não funciona. Então, a inclusão tem que vir dos pais. O equilíbrio hierárquico domina e manda quem é mais velho. Se a gente tem uma criança que só come fandangos porque ele manda na mãe, como é que vai ser lá na nossa sala de terapia? se a mãe não consegue restabelecer a hierarquia com essa criança, gente, a criança vai obedecer? E lá na sala de aula? Ai, mas ele só come candangos. Ai, eu não posso com a vida dele porque não dá. Ai, eu dou o tablet. A chupeta eletrônica eu falo. Ai, quer que a criança tenha foco de atenção na terapia, na sala de aula? Vai ter? Não vai, tá com a chupeta eletrônica. Porque senão, ai, mas eu não posso com a vida dele. Eu falo, poxa, mas ele tem um filho. Se você não pode, eu também não vou poder. Você topa mudar isso dentro de você lá no seu coração? Eu sempre pergunto um pouquinho para trás, né? Lembra lá da árvore da vida. Como que você era com a sua mãe e com o seu pai? Tinha uma relação hierárquica? Como é que era? E eu convido vocês a questionarem isso. A senhora tinha algum conflito com a sua mãe? Vocês vão ver que a porcentagem de sim é altíssima. Então, ela não tinha um bom relacionamento com a mãe, não tem um bom relacionamento com o seu filho. Então, as constelações, elas olham para isso. Então, é um método terapêutico muito eficiente que foca na resolução do problema. Então, a pessoa que não consegue ser uma mamãe que oriente a sua criança é porque tem caroço lá atrás. E equilíbrio de troca para que o sucesso terapêutico seja real. Tem que ter troca. Cada um faz um pouquinho. O terapeuta orienta de um lado, a mãe faz de outro. quando tem um desequilíbrio de troca, alguém se prejudica. Normalmente, o alguém é o pequenininho, é a criança. Então, se cada um fizer um pouquinho, ninguém adoece e a criança se beneficia. A gente não assume aquilo que não é nosso e o pequenininho fica melhor. e, então, a diferença está na terapia que é centrada na criança e a terapia que é centrada na família. Eu observo que quando a família se envolve no processo terapêutico, o sucesso é certeiro. Aí são duas pessoas, a família, a terapeuta, e aí só falta a escola. Fica mais fácil. Mas o que eu ouço é assim, Bia, vai lá na escola resolver o problema. Vocês não ouvem isso quase, não, né? Mas e aí? Será que ela fez o que cabia ela fazer? Aí desequilíbrio é troca. Então, a gente tem que fazer o que é do nosso poder e responsabilidade. Se a gente quer ir além, desequilíbrio é troca. Então, a gente tem que colocar cada um lá no seu quadrado. Então, já falamos de sistemas, nosso corpo, funciona maravilhosamente bem. Porque tem um todo, tem um conjunto. Se eu estou com o meu estômago ruim e aí eu tomo uma medicação, essa medicação para o meu estômago pode piorar outra coisa, que aí pode piorar outra coisa, pode piorar outra coisa. O funcionamento do nosso corpo e da nossa mente é sistêmico. É um todo. E para o bom funcionamento do todo eu preciso de uma organização. Então, a terapia sistêmica olha para os contextos onde a criança está inserida. Imaginem vocês um caso de uma família italiana onde todo mundo come macarrão. Aí nasce uma criança com problema alimentar, intolerância ao glúten. Como que essa família lida com esse contexto? Todo mundo come macarrão, todo mundo come pão. Como lidar com esse contexto? Então, vai ter que mudar toda uma visão de vida para que essa criança não tenha um problema de saúde gravíssimo. E é difícil mudar crenças alimentares, né? A alimentação representa sociabilização, conversa, discussão, bagunça, comer macarrão. E essa criança não vai poder comer macarrão. Então, tem que mudar todo um conceito familiar para que seja efetivo. Falando um pouquinho de comorbidades associadas, né? Muito se fala do autismo e todas as alergias que eles trazem. Muita gente não está disponível, disposta, muitas famílias não estão dispostas a mudar os seus hábitos alimentares. Vai adiantar levar na fono, na físio, na teó para essa criança ter contato visual, comunicar. Se a criança não consegue evacuar adequadamente, se ela tem diarreia ou se ela evacua uma vez por semana. Hoje em dia se estuda muito o eixo cérebro-intestino. Então, uma coisa está interligada à outra, é sistêmico. E a família tem que topar essa mudança. Senão, para a gente, fica muito difícil. Eu atendo uma menina, acho que de tanto eu falar para ela, você não pode leite, você não pode leite, você não pode leite. Ela chegou outro dia na sessão e falou, tia, leite eca. Falei isso. Acostumou a tomar leite de coco, porque ela não conseguia prestar atenção. Ela desorganizava. E muita dor abdominal. Não. Então, tem que mudar lá na família. A força vem da família. Vem de lá. Se os pais não têm força, o nosso trabalho fica muito limitado. Aí fica essa contra-transferência. E aí a gente não sai do lugar. E a criança, ela é claro que ela vai fazer aquilo que ela está aprendendo em casa. Tem criança que eu oriento lá na terapia e a mãe entra no final e eu oriento. Aí chega na semana seguinte e fala, tia, a minha mãe fez tudo errado o que você fez. Falou. Falou, percebi. Percebi. Eu falei para você treinar tal jeito a boca, você fez errado. Não é assim. Ou a minha mãe não fez exercício. a criança é muito transparente. E as que não falam? As não verbais. A gente pode ver por uma comunicação não verbal de repente que a criança realmente não fez, a família não fez a orientação necessária, não fez os exercícios. Então, a criança imita. A gente fica com a criança uma vez na semana e o resto da vida com a família. E o convite é que a gente olhe para toda essa confusão familiar com bastante empatia. Se colocar um pouquinho no lugar dessa mamãe que tinha uma expectativa, ela queria ser vó. Ela queria que o filho se formasse. E como que a gente pode fazer isso? não tem um caminhozinho aí. O estar. O estar é estar presente em um estado pleno de atenção. Estar ali para aquela mãe ouvindo, praticando a escuta amorosa. Isso é mindfulness, atenção plena. Estar no momento presente. Aí eu vejo, aí eu olho, porque muitas vezes a gente vê e não olha. e aí eu olho para aquela expectativa da mamãe e aí eu crio uma narrativa interna, eu entro em contato com o coração com o coração daquela mãe, daquele pai. E aí eu desperto uma sensação lá em mim. nossa, nossa, deve ser difícil mesmo. E aí essa sensação minha, se nossa, eu me conecto com aquela emoção, com aquele medo, com aquela frustração da família. mas aí eu tenho condições de agir. Então, é trabalhar mesmo ali a nossa sensibilidade. É um estado meio intuitivo de se colocar no lugar do outro. E se fosse eu naquele lugar, como eu faria? E com muito cuidado e fazendo as orientações e mostrando para eles o outro lado, nossa, eu preciso da senhora que se fortaleça. E eu vejo que muitas vezes a terapia no começo vai para a mãe e pai mais do que a criança. Eu preciso que os pais estejam ótimos, porque senão meu trabalho vai ser muito precário. Então, muitas vezes eu ouço a mãe e a criança fica ali. Mãe chora, a mãe não aceita, a mãe rejeita. Isso faz parte também do processo. Então, eu acho que o nosso papel é fortalecer essa mamãe, é tentar uma conexão profunda ali do coração e despertar de repente nela essa força que às vezes está escondida lá atrás, que nem ela sabe que ela tem. É isso que a gente escuta. Eu não imaginei que eu era tão forte. Mas depois de um processo, depois que ela se redescobre, forte. E a empatia pode ser uma prática. Falar um pouquinho dos cinco sentidos. Então, toda a experiência humana a gente aprende através dos sentidos. Então, voltando ali no neurônio espelho, a criança vê, sente, cheira, ouve a partir dos cinco sentidos. Aquilo que ela vivencia ali na casa dela é tudo entrando pelos cinco sentidos. mas tem como a gente trabalhar a nossa empatia interna estimulando os sentidos sutis. Que é a empatia, é a escuta amorosa, é ver além dos sintomas, é explorar esse tato, muitas vezes, que a gente não entra em contato. é se colocar mesmo no lugar do outro, é despertar dentro da gente, terapeutas e pais. Uma força que a gente desconhecia. Então, os sentidos sutis, isso que a gente fez na prática da uva-paz. É com abertura, sem julgamento, e com a experiência apenas no momento presente. na internet tem vários áudios de mindfulness, vocês podem praticar se vocês quiserem. Eu sugiro que pratiquem, é incrível. como uma técnica de autoconhecimento, acaba sendo terapêutico para a gente mesmo. Uma outra técnica que eu me formei chama Baritalk. Tradução, mais ou menos, o corpo fala. E a gente sabe que todas as nossas emoções, todo o nosso desequilíbrio de estresse, ele tem um efeito ali no nosso corpo. Ninguém duvida disso, quando a gente tem alguma comorbidade física, seja ela qual for, ela tem um reflexo, um espelho ali, em algo emocional. Do Baritalk, a gente fala um pouquinho de dores da alma. Então, tem o cérebro ali como o chefão do nosso corpo, na hierarquia do nosso corpo. Então, tudo aquilo que eu acredito, todas as minhas crenças e os meus princípios, tudo aquilo que eu aprendi lá com a minha árvore, lá com os meus cinco sentidos, com a minha família, passa pelo meu cérebro. E aí eu lido com as emoções. Se elas forem positivas, eu tenho saúde. Se elas forem negativas, aí apresentam-se as doenças. E é claro que tem coisas que não dá para a gente mudar o quadro. Não tem como a gente reverter um quadro de síndrome de Down. Mas tem como a gente amenizar as comorbidades. Vai ser um pouquinho mais leve. De repente, nossa, deixa eu ver o que dá para fazer aqui. E muitas vezes a gente lida com as nossas próprias frustrações. Porque a gente faz um plano de terapia para aquela criança. E aí a gente quer fazer aquilo naquele dia. mas a criança presenciou uma discussão dos pais a semana toda. A criança vai colaborar com a gente? Não vai colaborar. E aí a gente tem aquele afã, aquele desejo. Ah, mas hoje eu ia fazer tanta coisa, a tia Bia trouxe tanta coisa. E a criança simplesmente não colabora. Por quê? Porque ela está inserida num contexto. de repente ela presenciou discussões e comeu mal. Às vezes ela teve que ficar na casa da avó. Então, olhar para esses contextos também para a gente não se frustrar. E aí, de repente, chama a mamãe, olha só, ele não está colaborando. Mas tem mãe que deixa a criança na terapia e sai. Mas ele comigo lá não fala, não, não, senhora, fica na recepção, qualquer coisa eu vou te chamar. Se você precisar de alguma dinâmica que ele faça bem feito ou não, a senhora tem que participar. Então, olhar para os contextos. Às vezes, as crianças não estão aptas para aquela nossa... aquele dia que a gente acorda empolgada e a criança vem... Então, a gente pode trabalhar a empatia. Se colocar no lugar daquela criança, olha, eu acho que aconteceu alguma coisa. E aí, dá um desenho para a criança. Como é que foi o seu dia? Como é que você está? Vamos brincar com os bonequinhos? Bonequinhos miniatura. Ah, pega a mamãe, pega o papai. Vamos ver como é que você está se sentindo hoje. Deixa eu trabalhar a empatia. Então, mente e coração equilibrados. Eu não vou conseguir fazer essa prática porque eu falo muito. mas depois eu posso passar para vocês por vídeo. É, é. E não esquecer que por trás de um rótulo tem uma criança curiosa, bagunceira, louca para aprender. Independente da síndrome e todas as comorbidades. E que elas crescem. Algumas crianças casam e tem outros bebês. Então, o convite é olhar sistêmico. Pessoa, corpo, a pessoa é, na minha visão, corpo, mente e coração. Dotada de emoções, traumas e crenças familiares. Crenças, tudo aquilo que eu acredito. Tem o histórico da família, tem toda essa relação da alimentação que é fundamental para o sucesso do nosso trabalho. E se a criança não faz cocô, se ela faz muito cocô, também isso interfere no nosso resultado. E o trabalho é em equipe. E praticar auto-compaixão com a gente e com os demais. De repente, não levar também aquela confusão da família toda lá para a nossa família. Existe uma tendência, porque como nós temos uma... a gente não atende uma, duas famílias, nós atendemos muita gente num dia. E, às vezes, a gente vai com esses contextos todos difíceis para a nossa casa. Então, praticar um pouquinho a auto-compaixão. Os pais praticarem a auto-compaixão, saberem os seus limites, também enxergarem a sua cor. E aí estão os meus contatos. Quem quiser conversar mais comigo, por mim, eu ficava amanhã toda. Muito obrigada pelo convite. Em especial, a Biazinha, a Fê, a Analda. E é isso. Fez sua apresentação. Beto Luiz Elisa, que é fonoaudióloga. Abrimos para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Eu sempre brincava com os meus alunos da seguinte maneira. Quando se falava um assunto, trabalhava com um assunto, e se perguntava alguma dúvida, e ninguém tinha dúvida, eram dois problemas. Ou eles entenderam absolutamente tudo, não tem nada para perguntar, ou não entenderam absolutamente nada, e também tem medo de perguntar. Vinícius? Você está falando sobre os pais. Então, os meus pais, eles são um pouquinho chatos. Só mudou o endereço. E também, o que eu quero dizer dos meus pais, o meu pai, pelo cinco, o meu pai, ele sempre fala mal do filho. Porque o meu pai, ele fala coisas que passam na cabeça dele, pensando que eu tinha inventado as coisas para ele. a minha mãe, ela falta no passado. Ela falta no passado porque a minha imagem é muito passada. Ela fala do passado, vamos dizer assim, ela fala do passado porque eu não quero lembrar do passado para mim. Me maçuca muito. Como criança, desde criança, eu sempre, meus pais, meu pai, minha mãe, sempre me vaziam. Sempre me vaziam. Então, eu tento afastar sobre o passado, mas nem assim me maçuca. É só isso que eu tinha a falar. Obrigado. Ah, e do meu futuro, eu quero ser como um pai. E, para ser um pai, eu quero ter um filho de sindrome de Indal. mas, para isso, eu preciso lutar, trabalhar, que é o meu sonho, e conquistar o mundo. Esse é o meu sonho. E, falando da comida, eu como muito bem. Eu como bem, eu como tapioca de manhã. É isso, eu faço a minha dieta de manhã e à tarde. É só isso que eu tenho que dizer. Obrigado. Olha, o que eu tenho a dizer é que pais erram mesmo, não é? Sabe, quando nasce uma criança, também nasce um papai e uma mamãe. E a gente não sabe como a gente vai lidar com aquela misturinha ali do pai e da mãe. Então, às vezes, perder a paciência faz parte. Né? Umas burduadas, eles fizeram, assim, um trabalho muito bem feito. Tenho certeza. Com todos os erros, porque pais erram. É que eles nos dão a vida, né? Então, a gente quer que eles sejam o quê? perfeitos. Aí a gente só enxerga a imperfeição quando nasce um trenzinho ali da gente. Aí a gente olha para trás, olha para os nossos pais, fala, meu Deus do céu, que dificuldade. Mas os seus pais, eles foram os melhores pais para você. Foram os pais perfeitos para você. Olha o belo trabalho que eles fizeram. Obrigada pela sua pergunta, também. Ai, eu não vou conseguir não falar. Vocês perceberam que ele entendeu tudo e ele falou realmente aquilo que, né? Parabéns, eu sou um arraso. Na psicologia, nós brincamos que às vezes o psicotapa funciona bem. Mas como tem legislação em cima da gente de o que a gente pode ou não pode fazer, um tranco pedagógico vai bem também, não é, professora? Alguém mais tem alguma questão? Em nome da Pai, o Vinícius aqui representando os nossos assistidos, a gente quer agradecer essa conversa, essa palestra brilhante da Bia, com vontade de ficar com ela a manhã toda. Obrigada. Eu só vou ver um comentário só em cima do trabalho da Bia, que é sobre a frustração. Tem que ter um curso para trabalhar a frustração de quem é terapeuta. Porque a gente vê, faz todo um trabalho e você vê que ele está evoluindo e de repente por um momento ele para e começa a ver uma regressão naquele trabalho que você está fazendo e você não sabe a quem recorrer. Então, não tenha medo de se frustrar com referência ao trabalho que vocês fazem. Lembrando que algumas doenças com comorbidades levam a exatamente isso. E é em cima disso que nós temos que discutir. Hoje, a síndrome de Down está com várias comorbidades, inclusive Alzheimer que também é localizado no cromossomo 21. Isso foi descoberto há 10 anos atrás, 15 anos atrás. O envelhecimento precoce, o envelhecimento dos pais, que pouco se fala sobre isso, eles estão evoluindo. O Vinícius está com quantos anos, Vinícius? Eu tenho 29 anos. Quando há 40 anos atrás, síndrome de Down, às vezes, não passava dois, três anos, no máximo 12 anos. Hoje, eles estão chegando há 70 anos. E os pais estão envelhecendo. Essa é uma discussão também que tem que se entrar em pauta, o envelhecimento dos pais frente à deficiência dos sírios. Nós já colocamos na costa dos pais uma grande carga emocional e a frustração eu acho que é um trabalho muito legal que tem que ser feito com os terapeutas e não com a frustração dos pais ou dos sírios, mas nós enquanto educadores e terapeutas. Eu queria pontuar aqui uma coisa que a Bia falou, agora o Carla Sara falou e eu me recordei, em relação à terapia. Faz algum tempo já, e no trabalho da UTI, na Unimed, que eu venho trazendo, tenho umas mãezinhas ali, minhas, elas para dentro da terapia, então elas acompanham a terapia. e aí elas vêm o trabalho junto comigo, a gente ameniza aquele sofrimento da criança que nem tem do contexto do SETE, e aí elas têm essa semana para trabalhar. E a gente sabe que isso tem um trabalho fundamental. Era isso. Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Então, muito obrigada. Tem uma pessoa aqui que... Eu só quero agradecer, então, antes que ela fale, aos nossos patrocinadores, o senhor Demetrios, do Laboratório Chaire, que está o segundo ano com a APAI, a senhora Vivian, do Laboratório Biomarim, patrocina desde o primeiro simpósio, eles estão presentes aqui, o Jornal da Economia e os Jornais do Democrata, e também ao Doutinho Bastos pela sessão da Câmara Municipal. Eu queria agradecer, porque foi muito esclarecedor. E na posição de gestora de escola, nós sempre temos essa dúvida, como acontece esse atendimento? Então, foi ótimo. Eu falei que eu estava aqui com as meninas, eu falei, estou mudando todo o meu HTPC de segunda-feira, porque são coisas que você tem que pensar. E quando falou, que não é só levar na fono, é aprender também, essa dúvida que nós temos. Porque, quando eles vão para nós, os professores fazem o encaminhamento, e depois, a gente cobra muito esse retorno. E aqueles pais que não participam nem ali na escola, então, foi muito bom ouvir que tem profissionais que esperam também deles. Você tem que aprender, tem que se apropriar do ato. E a fala foi muito, assim, pontual, naquilo que eu tenho que esperar, e que minha visão tem que ser maior. porque, como a escola onde nós trabalhamos, além do FUND1, nós temos o FUND2, que são alunos maiores, nós vamos mexendo com a parte da adolescência. Então, muita coisa. E puxar essa responsabilidade, principalmente, quando nós vamos observar as coisas. Até brinquei, eu falei, eu não posso esquecer de levar a uva passa segunda-feira, porque a gente levanta muito esse problema do aluno que não para. Mas nós estamos habituados a fazer muita coisa. Olha, muito obrigada, viu? Foi maravilhoso. Queremos agradecer, então, a Beatriz Elisa pela sua conferência. Seja bem-vinda, venha próximas vezes também. E vamos para a terceira conferência. Síndrome de Down, características clínicas e comorbidades. Eu convido a doutora Alessandra Freitas Russo, neuropediatra, mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, membro da Sociedade Internacional de Neuropediatria e doutora em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo. Obrigada, bom dia. Sua segunda mosca branca do dia, uma geneticista e uma neuropediatra no mesmo ambiente é uma coisa raríssima, é uma síndrome rara. Bom, estou com a difícil tarefa de manter vocês comigo até a hora do almoço, porque a gente está um pouquinho atrasado, então, eu vou tentar não me alongar. E também de falar depois da Bia, que a gente não teve uma palestra, a gente teve uma vivência, uma abertura de mente, enfim. Mas vamos tentar trazer algumas coisas que são interessantes. antes de eu começar a falar, eu só vou falar em cima daquilo que você falou da questão da escola, eu acho que... Ai, estou falando muito alto, o microfone está... da questão da escola. Nós vivemos numa época de transição, e toda transição é muito difícil. Então, a gente vem de uma época em que o deficiente ficava, qualquer deficiência, o síndrome de Down, o autista, a paralisia cerebral, ele ficava guardado em casa, esperando morrer mais cedo. E agora não. Agora a gente está colocando eles no mundo, a gente está esperando deles o máximo que eles podem dar, explorando as potencialidades deles. Só que é um momento de transição. Então, é muito difícil. A gente realmente, às vezes, não sabe o que fazer na escola, às vezes, a gente não sabe o que fazer na clínica e nem em casa. Então, essa turma aí está abrindo o caminho para que as que estão nascendo agora já tenham um lugar por onde a gente saiba qual é o caminho, pelo menos, por onde caminhar. Então, acho que a gente, nós, profissionais dessa época e esses indivíduos dessa época estão nesse grupo aí que está abrindo o caminho para todo mundo. Então, é difícil, é, a gente precisa falar, a gente precisa e, mais importante, a gente precisa entender. Porque eu vou falar aqui hoje de quadro clínico de comorbidades de uma situação cujo diagnóstico é muito precoce. E eu sempre tenho uma fala que diagnóstico não é ponto de chegada, diagnóstico é ponto de partida. diagnóstico serve para eu saber quais são os potenciais, quais são as dificuldades, o que eu tenho que explorar e o que eu tenho que respeitar eventualmente. Porque em algum momento a gente vai, todos nós temos o nosso limite. Então, por exemplo, eu já estudei francês, eu não sou boa com língua, francês não é minha praia, é o meu limite. e a gente tem que respeitar isso em algum momento. Então, vamos lá. Síndrome de Down já foi pincelado aqui várias vezes, então, ela é uma síndrome genética, que eu vou falar mais um pouquinho, mais pra frente, daqui um pouquinho na palestra, que tem características clínicas, já bem estabelecidas, e que tem situações que podem ou não acontecer, que é o que a gente chama de comorbidade. Então, tem coisas que vão estar presentes e tem coisas que podem estar presentes. Tem coisas que são mais frequentes nos indivíduos com síndrome de Down do que na população geral. E a gente tem que saber isso, reconhecer isso, para poder ficar de olho nisso. Uma grande questão, uma grande, em aspas, vantagem, é que, assim, quando a gente fala em neuroreabilitação, a gente está falando em desenvolvimento. Desenvolvimento e aprendizagem. Quanto mais cedo eu consigo reabilitar, melhor. Então, a síndrome de Down, ela é uma situação de um diagnóstico muito precoce. É o nascimento. Normalmente, tem que ser o nascimento. Por quê? Porque ela tem características clínicas muito marcantes. Então, aquelas situações que a Raquel falou no começo, em que a criança tem um atraso, mas que não sabe o que é, que corre daqui, que corre de lá, às vezes, a gente perde um tempo muito importante, tanto de reabilitação, quanto eventualmente de tratamento medicamentoso. Mucupoli, pompe, cuchê, que agora já tem um tratamento medicamentoso, às vezes, a gente vai fazer um diagnóstico lá na frente em que esse tratamento já não é mais tão eficaz. Assim como a reabilitação. Sempre é tempo de reabilitar, mas quanto mais cedo, melhor. Então, aqui a gente tem uma situação em que a gente reabilita praticamente desde o nascimento. Eu sei que a gente tem as questões familiares, a gente trabalha com famílias que não aceitam, que eventualmente se recusam a intervir tão precoce e o que a gente fala é assim, vamos fazer paralelo. A gente vai trabalhando as suas dificuldades, a sua aceitação, o seu momento, que é importante, mas não deixa de levar na terapia, porque ela é o que vai fazer a diferença. Bom, então, já foi falado várias vezes, a síndrome de Down é causada por uma aberração cromossômica, que é a trissomia do cromossomo 21, eu já vou falar daqui um pouquinho dela, que faz com que a gente tenha uma alteração morfológica, então, já respondendo a tua pergunta que você fez para a geneticista, realmente não tem alterações metabólicas, são alterações morfológicas, porque é uma alteração genética maior, então, essas alterações genéticas em que mudam a sua constituição, você se desenvolve dentro daquele modelo. Então, é como, por exemplo, famílias que todo mundo tem olho azul, o outro vai ter que ter olho azul também, aqui é a mesma coisa, a gente tem uma conformação cromossômica que faz com que determinadas características aconteçam dentro do desenvolvimento, é um padrão de desenvolvimento específico para essa modificação cromossômica. Bom, o termo síndrome, nossa, eita, achei que, está vendo, acho que o problema não somos nós, não, acho que o problema é esse negócio aqui. E sumiu um pedaço daqui, bom, não tem problema, é um negócio, meu computador é o Mac, quando a gente passa, ele ainda já tinha me avisado, quando a gente passa para o Android, some um monte de coisa, mas, é uma trissomia, é uma alteração cromossômica, é a cromossomopatia mais frequente, e é a principal causa de deficiência intelectual ligada a uma alteração cromossômica. Então, eu vou falar daqui a pouquinho das características clínicas, que algumas vão estar presentes em 100% das crianças, não necessariamente no mesmo grau, ninguém é igual a ninguém, então, nenhuma criança com síndrome de Down, ela é igual a outra criança com síndrome de Down, mas eles têm algumas características que vão estar presentes em todos eles. Acho que tinha mais um negócio aqui nesse slide, boatinho também. Então, síndrome é esse conjunto de sinais e sintomas que caracterizam um determinado quadro clínico, ou seja, todo mundo que tem aquele quadro clínico tem algumas características em comum. A gente sempre pensa em síndrome como sendo genética, não necessariamente, a síndrome é só essa definição, o conjunto de sinais e sintomas que definem um quadro clínico. O nome Down já foi falado, foi do médico que descreveu o transtorno, a síndrome, lá no século XIX. Só muitos anos depois, a gente foi achar a aberração cromossômica que explicava essa característica em comum dessas pessoas. E aí vieram vários termos. Então, quando ele descreve, ele compara as crianças da Mongólia e daí vem o termo mongolismo, isso já não se usa mais, então, algumas coisas foram caindo em desuso por questões, inclusive, de respeito e de preconceito. A outra forma, vocês estão vendo que eu estou falando várias vezes em deficiência intelectual. Lá atrás, quando foi descrito, foi descrito como retardo mental. Essa também é uma nomenclatura que já caiu, a gente não fala mais em retardo mental, a gente fala em deficiência intelectual. Então, a gente tem os três cromossomos no 21, ou na sua totalidade, ou numa porção dele. A síndrome de Down é uma das síndromes genéticas mais frequentes, ela não é considerada uma síndrome rara. Ela vai de 1 para 600 a 1 para 1.000 recém-nascidos vivos. A gente tem um pico bem conhecido de aumento de chances de ser síndrome de Down quanto mais velha é a mãe, mas, pouca gente sabe, a gente tem um segundo pico de maior prevalência nas gestantes adolescentes. Então, adolescentes são gestantes de maior risco para crianças com síndrome de Down. Então, quando a gente fala em 1 para 650, não está acendendo. em 1 para 650, a gente está pensando nos dois picos, nas gestantes adolescentes e nas gestantes mais velhas. E, no meio do caminho, a gente entra em 1 para 1.000. Ainda assim, é uma situação clínica bastante frequente. E a gente tem um dia para falar da síndrome de Down, um dia internacional da síndrome de Down, como a gente tem no autismo, que é o 2 de abril, como a gente tem em uma série de outras situações, mas o da síndrome de Down é muito fácil de decorar porque ele é o 21 de março em homenagem à trissomia do cromossomo 21. Então, todo dia, 21 de março, a gente para para falar na síndrome de Down. E por que se faz isso? Porque a gente precisa conhecer para poder entender e para poder respeitar e para poder reabilitar. Se a gente não sabe do que a gente está falando, a gente não consegue dar um bom tratamento. Quanto à classificação, estou a maior burburinho aí, a gente usa uma classificação médica que se chama classificação internacional de doença. E aqui eu vou fazer um parênteses, porque dentro dessa classificação internacional de doença, está uma série de coisas que não são doenças, que só estão dentro da SID, mas que não são doenças. A síndrome de Down, ela não é uma doença, ela é uma alteração cromossômica, ela não tem cura porque ela não é uma doença, ela é a formação daquele indivíduo. Mas, ainda assim, está dentro da SID 10. Para quem já vai me perguntar, a gente já tem a SID 11, já está traduzida, mas ela só vai entrar em vigor em 2022. Até lá, ela está em avaliação e eles estão ainda separando algumas coisas. A SID 10, ela é velha, ela é velha para os padrões de reabilitação de medicina, ela tem quase 20 anos. Então, na SID 10, ainda tem uma série de nomenclaturas que a gente não usa mais, tipo retardo mental, tipo transtorno global do desenvolvimento para o autismo. Então, tudo isso foi corrigido com a SID 11, mas que só vai entrar em 2022. A síndrome de Down está classificada lá, é o Q90, dentro do capítulo que vai do Q00 ao 99, que são das malformações, das deformidades e das anormalidades cromossômicas. Já na SID, eu vou aproveitar a classificação, porque eles já classificam com a SID, pelas três formas de alteração cromossômica que a gente pode ter na síndrome de Down. Então, todo o Q90 é Down. Se a gente souber o tipo de mutação genética, a gente coloca os pontos. Ponto zero para a prissomia livre, ponto um para o mosaicismo e ponto dois para a translocação. E quando a gente não sabe, é a não especificada. Por exemplo, aquele nenenzinho nasceu, eu sou a médica da maternidade, eu já fiz o diagnóstico clínico, porque o diagnóstico da síndrome de Down é predominantemente clínico, você tem que olhar para a criança, ver os desmorfismos característicos e você pode sim já fechar esse diagnóstico e já avisar a família e já dar um encaminhamento para a criança já sair dali e procurar as terapias e, enfim, o pedido do cariótipo a maioria das maternidades hoje já faz, mas antigamente não. Eles saíam, iam no pediatra, o pediatra que tinha que fazer isso, e aí eu já podia colocar o Q90.9, então ele já tinha um SID. Na hora que viesse o cariótipo, aí a gente especificava onde ele está. Qual que é a importância de fazer o cariótipo? A importância de fazer o cariótipo é a gente saber onde que está a nossa criança, porque 97% das vezes a síndrome de Down ela não é, ela é uma mutação de novo, ela não é uma, ela não é transmitida, então a chance daquela família ter outros casos de síndrome de Down é o mesmo que ela tinha de ter um primeiro, mas em 3% dos casos, que são os casos de translocação, ela é familiar. Então aí a gente tem que fazer o rastreio de pai e mãe, às vezes vem do pai, às vezes vem da mãe, para poder fazer o aconselhamento familiar daquela família e dos outros irmãos, enfim, de todo mundo. Então por isso que é importante que a gente tenha a confirmação pelo cariótipo. De todos os exames genéticos que a Raquel falou para a gente, sequenciamento de exoma, CGH-ray, o cariótipo, ele é o mais simples de todos, ele é o primeiro, por isso que ele pega poucas situações, infelizmente ele só pega aberrações cromossômicas maiores, mas ele é o mais barato, ele é o mais barato, se a gente vai ter que correr um pouquinho, mas a maior parte das vezes a gente consegue, inclusive, fazer pelo SUS. As maternidades já conseguem mandar pedido do cariótipo e conseguem fazer esse exame pelo SUS. Então aqui é importante a gente saber por que, qual é a mutação que está causando a síndrome de Down. A gravidade do fenótipo, hoje eu vou falar o que é isso, do acometimento clínico, ele não é 100% ligado ao tipo de mutação. Então, assim, toda criança com translocação é mais grave do que a de tristomia livre. Não. Mas os casos de mozaicismo, eles costumam ser mais leves. Então, todo o fenótipo é um pouco mais sutil, tem menos comorbidades, a deficiência intelectual costuma ser mais leve do que nos casos de tristomia livre. Não é uma verdade absoluta, mas normalmente é assim que acontece. Então é importante a gente saber que tipo de tristomia a gente está tendo quando a gente está falando daquela criança específica. Bom, de características clínicas, a gente tem características que vão estar presentes na maior parte das crianças, que é por isso que faz com que a gente suspeite o diagnóstico, e a gente tem situações, como eu falei, que são as comorbidades que estão mais comuns naquela situação. Então, comorbidade é a coexistência de uma segunda entidade clínica predisposta por aquela primeira. Então, por exemplo, quem tem a tria de hipertensão, diabetes, percolesterolemia, é uma comorbidade muito frequente. Normalmente, quem tem um, pelo menos tem o outro, ou se não, tem todos. por exemplo, crianças com paralisia cerebral têm muito mais chance de ter autismo do que crianças sem paralisia cerebral. Então, essas situações são mais frequentes. E por que é importante a gente conhecer? Porque algumas delas exigem uma investigação ativa. Então, a criança com síndrome de Down, ela é uma criança que vai exigir da família um cuidado mais próximo. E uma investigação, meu avô sempre dizia que ele não ia no médico porque o médico tinha mania de achar doença. Se ia no médico sem nada, se ia no médico com uma doença. A gente acha, isso é muito dado, antigamente, quem nunca falou isso, na verdade, a gente não acha doença. Ela está lá, ela está escondida e ela está silenciosa. E hoje a gente sabe que quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, melhor é o tratamento. E se a gente sabe que é mais frequente, então a gente tem que procurar ativamente em alguns casos. Porque a gente sabe que vai fazer a diferença. Por exemplo, vou dar um exemplo fora da neurologia, o câncer de mama. Por que a gente faz mamografia todo ano? Porque o diagnóstico precoce é fundamental para a gente não morrer de câncer. Então algumas coisas a gente precisa procurar ativamente. Quantas características clínicas a gente tem? Como eu falei para vocês, a síndrome de Down como um genótipo muito parecido entre os indivíduos com a síndrome. Então isso é a constituição cromossômica. A expressão clínica disso a gente chama de fenótipo. Então é o que a gente vê e isso resulta dessa expressão gênica e de fatores ambientais. Então, por isso que a gente tem um genótipo muito parecido. A gente tem três tipos de possibilidades genéticas de ter síndrome de Down. quando a gente olha para o fenótipo a gente tem um mundo de crianças. A gente tem crianças desde quadros muito leves com pouquíssimas comorbidades até crianças com quadro muito grave e com muita situação clínica associada. Então isso é o fenótipo da síndrome de Down. E o que a gente vai ter em praticamente todos os indivíduos? A deficiência intelectual que eu já vou falar dela depois eu vou só pinçar as características dentro da neurologia para eu conversar um pouquinho melhor com vocês. Então, por enquanto eu não vou falar da deficiência intelectual. O rosto a gente chama de facies eu botei em português que eu tirei do termo médico uma face típica. Quando a gente não tem cara de nada nada nos define dentro de uma síndrome do ponto de vista médico a gente chama isso de facies atípica. Então você tem uma cara que não chama atenção. Quando a gente tem características faciais que tem algum tipo de desmorfismo alguma característica diferente que coloca você dentro de um grupo de indivíduos que tem essas mesmas características a gente chama isso de face típica. Então é esse o olhinho mais puxado a questão da orelha ser um pouquinho mais baixa a boca ser um pouquinho entreaberta a gente tem um palato mais o dival ter a macroglossia que eu já vou falar dela daqui a pouquinho então tudo isso quando você olha para um indivíduo que tem síndrome de Down você reconhece como características que te levam a falar nossa realmente ele tem síndrome de Down então isso é uma face típica. A hipotonia que é a flacidez muscular o músculo ser mais molinho então isso aqui é uma característica que vai levar a uma segunda característica que vai acontecer que é o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor tem grupos inclusive que falam que não seria nenhum atraso seria um perfil típico da síndrome de Down então eles vão andar um pouquinho mais tarde a maioria a grande maioria dos Downs das pessoas com síndrome de Down vão adquirir a marcha mas provavelmente quase que 100% delas vão adquirir um pouquinho mais tarde isso vai entre um ano e oito meses até três anos três anos e meio é a faixa que a gente espera que essa criança comece a andar de novo quanto mais cedo a estimulação quanto mais precoce a estimulação melhor vai ser esse desempenho a macroglossia que na verdade não é que a língua é grande é também pela questão da hipotonia então é uma língua que é maior que é mais molinha que é mais que é mais hipotônica e qual que é a importância da gente saber disso porque isso vai atrapalhar duas coisas que são muito importantes num primeiro momento atrapalhar a alimentação então a entrada do fonodiólogo nas crianças com síndrome de Down ela precisa ser precoce porque eventualmente se essa língua é muito hipotônica ela vai realmente atrapalhar o processo de alimentação tanto na amamentação quanto posteriormente na entrada da alimentação sólida e o atraso da linguagem que não é só por conta das questões oromotoras mas que também vai atrapalhar uma outra característica é a prega palmar única essa é bem característica a gente olha o rostinho todo neurologista quando tem a suspeita de Down que a gente está na maternidade você olha o rostinho e olha a mãozinha para ver se tem a prega palmar e o desenvolvimento atrasado também da linguagem bom, então aqui a gente tem você vê são várias crianças com síndrome de Down o rostinho é muito parecido de uma com a outra tem as características que são bem frequentes que a gente vai ter em praticamente 100% das crianças daí para frente a gente pode ter uma série de situações clínicas que vão acontecer junto com a síndrome de Down depois eu vou pensar para a gente falar das mais frequentes mas algumas eu não vou me aprofundar muito mas eu quero chamar a atenção que são alterações da visão maior risco de catarata isso sobe em 15% então toda criança em teoria a rigor tem que passar no oftalmologista todo ano indivíduos com síndrome de Down isso é mandatório porque a catarata de novo é uma situação que vai piorar a qualidade de vida dele e que tem tratamento então que a gente tem ávidamente que procurar esse diagnóstico alterações auditivas de aparelho auditivo então perda de audição a perda auditiva isso também tem que ser ávidamente procurado então aquela criança com síndrome de Down que vinha vindo bem que vinha evoluindo tá ficando mais desligadinha tá ficando mais desatenta você fala com ela ela parece que não escuta a gente tem que investigar porque pode realmente ela não tá escutando mesmo alterações cardiovasculares que eu vou falar daqui a pouquinho alterações digestivas as de sistema nervoso central eu vou falar das duas a de sistema endócrino eu também vou falar porque ela é muito frequente de sistema locomotor eu vou falar da subluxação mas é importante a gente entender que eles têm além da hipotonia eventualmente uma frustidão ligamentar então eles vão ter mais problemas em relação ao aparelho locomotor podendo ter luxação de quadril podendo ter outras alterações de aparelho locomotor e aqui eu quero abrir um parênteses pra gente pensar em qualidade de vida do adulto com síndrome de Down uma questão que é muito importante que não tá aqui mas que a gente sabe que é muito importante é o ganho de peso é o sobrepeso então desde muito cedo a gente tem que estar atento à alimentação dessa criança é uma coisa que a gente escuta muito muito, muito, muito não só com síndrome de Down mas com qualquer deficiência ai, mas tadinha, doutora ela já faz tanta coisa ela vai na fona ela vai na física ai, ela quer uma bolacha de chocolate eu não vou dar então, não vamos dar mas vamos dar no sábado vamos dar no domingo vamos dar como uma exceção não vamos dar todo dia por quê? porque senão ela vai ter um ganho de peso e isso vai atrapalhar ela na funcionalidade dela daqui lá na frente eu trabalhei muitos anos na ACD e lá eu fazia um ambulatório de doenças neurodegenerativas que é é o pior mundo da neurologia porque são a maioria das doenças que não tem cura a maioria não tem tratamento e as pessoas pioram e nas distrofias musculares era uma coisa muito muito angustiante a gente avisar a família olha, ele vai para a cadeira de rodas em 5 ou 10 anos mas isso vai depender da vida dele então, se ele tiver o sobrepeso se ele tiver a alimentação errada ele vai para a cadeira de rodas em 5 anos e aí ele vai ficar com menor mobilidade a chance dele ter uma pneumonia e morrer é muito maior e é muito difícil a gente colocar na cabeça de uma pessoa que está passando por tantos tantos sofrimentos por tantas dificuldades que dar a bolacha de chocolate não é bom dar a bolacha de chocolate é contraprodutivo no tratamento então, é possível sim que a gente controle essa alimentação e aí eu vou pegar a fala da Bia gente, filho de peixe não nasce jacaré não adianta você estar comendo o seu McDonald's e pedir a salada do McDonald's para o seu filho não vai funcionar então, isso tem que ser uma cultura familiar todo mundo tem que comer direito porque aquela criança tem que comer direito e no sistema hematológico as anemias são muito frequentes e uma situação clínica que é mais frequente na síndrome de Down e que tem que ser prestada atenção é a leucemia eles têm maior risco de ter leucemia do que a população geral então, de novo é uma criança que precisa a gente sabe que todo mundo passa no pediatra todo mês até fazer um ano depois de um ano parece que o pediatra evanesce da vida das pessoas tipo, não serve mais para nada você só vai no pronto-socorro quando tem alguma febre alguma questão o ideal é que toda criança continue passando anualmente ou semestralmente no pediatra mas na síndrome de Down tem que passar tem que passar porque tem que fazer os exames tem que fazer exames de rotina tem que procurar a vida da mente está perdendo peso está tendo sangramento está fazendo hematoma quando não fazia a gente tem que a vida da mente procurar e pensar na leucemia que também é o câncer mais frequente na infância e o de melhor prognóstico de melhor evolução quando diagnosticado precocemente bom das comorbidades não neurológicas que não são a minha área as três mais frequentes são todo mundo já sabe a cardiopatia as alterações de tireoide e essa instabilidade atlanto-axial a cardiopatia até pouco tempo atrás até 15 anos atrás era o que mais matava as crianças com síndrome de Down na última década nos últimos 15 anos o que que se viu a síndrome de Down tem duas máformações cardíacas muito frequentes as máformações de comunicação interventricular e o canal AV que é uma alteração de você você tem os átrios e os ventrículos vocês lembram ali da anatomia do coração o átrio só se comunica com o ventrículo na síndrome de Down os ventrículos se comunicam entre si e os átrios entre si então o que que acontece você tem uma sobrecarga desse coração ele tem que fazer muito mais força pra poder mandar o sangue pro resto do corpo há uns 20 anos atrás o que que a gente pensava ah vamos esperar ele ganhar peso crescer um pouquinho pra poder operar isso era um tiro no pé por quê? porque a própria cardiopatia ele tinha que fazer tanta força pra manter o fluxo de sangue que ele não conseguia crescer e não conseguia ganhar peso então ele ficava tendo pneumonia ele ficava reinternando reinternando e a gente quando ia operar a criança já tinha perdido um monte você não podia fazer reabilitação porque ele cansava muito porque ele passava mal porque ele ficava roxo na reabilitação e a gente já perdia um tempo muito precioso e era o que matava no primeiro ano de vida grande parte das crianças que tinham a cardiopatia de uns 15 anos pra cá a intervenção de cirurgia cardíaca melhorou muito então hoje essa cirurgia é feita muito precocemente o mais cedo possível saiu de risco neonatal conseguiu estubar na UTI neonatal na sequência a gente já opera e isso mudou fortemente a qualidade de vida dessas crianças então hoje a gente hoje síndrome de Down pula na frente da fila antigamente eles ficavam no fim da fila esperando ganhar peso crescer blá 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 hoje a criança com síndrome de Down cardiopata ela opera muito precocemente preferencialmente antes do primeiro ano de vida as alterações de tireoide a mais frequente na síndrome de Down é o hipotireoidismo ele tem que ser avidamente procurado então é uma criança que todo ano tem que fazer rastreio de tireoide porque ele é muito mais frequente ele leva a ganho de peso ele leva a um alentecimento cognitivo então eu estou falando pra vocês de um grupo de indivíduos que já tem uma dificuldade cognitiva e a gente coloca ainda uma situação que leva a perda de memória alentecimento cognitivo a ganho de peso então isso aqui tem que ser procurado ávidamente por quê? porque quando a gente chega a ter sintoma do hipotireoidismo os nossos níveis hormonais já estão alterados há pelo menos um ano então a gente já perdeu um ano de tratamento o TSH que é o hormônio que a gente que regula a tireoide ele começa a se alterar e demora um tempo até a tireoide realmente ter alteração então a gente tem que fazer todo ano esse exame e a partir do momento que começou a subir o TSH a gente já trata porque a gente trata o hipotireoidismo subclínico sem ele chegar a dar sintoma então de novo não é que o médico está procurando doença é que a gente está fazendo o quê? medicina preventiva eu sei o que é mais frequente eu sei o que provavelmente vai acontecer por que eu vou esperar acontecer? vou tratar antes e essa instabilidade cervical que é uma instabilidade do ossinho aqui da coluna cervical da primeira e da segunda vértebra cervical que ele tem mais chance de luxação isso também a gente pega no exame simplesinho que é o raio-x de coluna cervical que também tem que ser feito todo ano porque se tem essa instabilidade ela tem que ser observada algumas coisas aí a gente não deixa a criança fazer por exemplo não vai deixar virar cambalhota porque se eu tenho uma instabilidade do osso da coluna eu vou botar o moleque de cabeça para baixo não parece uma boa ideia e nos casos mais graves quando isso está realmente subluxado ele pode ser até cirúrgico então de novo é uma criança que precisa de um olhar mais atento durante toda a sua vida aliás eu estou falando da criança porque eu sou neuropediatra mas na vida adulta ele continua tendo que ter esses cuidados todos do ponto de vista do sistema nervoso central a gente tem a deficiência intelectual que não é uma comorbidade é uma característica que pode ser leve moderada ou grave então tem crianças com síndrome de Down que vão conseguir se alfabetizar que vão conseguir chegar eventualmente até a faculdade às vezes com alguma dificuldade em abstração em matemática em essas coisas um pouco mais complexas mas que vão e tem outros que vão ter essa deficiência intelectual mais grave e que eventualmente não vão conseguir chegar tão longe como que a gente sabe disso? examinando não tendo medo de testar o quanto aquela criança pode e o quanto aquela criança tem mais dificuldade e tem que ser respeitada e aqui eu vou abrir um parênteses para falar do quanto a gente tem que ter cuidado para não ir nem para o 8 e tratar como café com leite e nem para o 80 e super proteger então a gente tem que é difícil a gente chegar no caminho do meio vou contar duas histórias para vocês que uma está no 8 outra está no 80 uma vez a gente estava trabalhando muitos anos na APAI e durante muito tempo eu estive só na estimulação precoce que eu adoro muito mais legal eu sempre brinco que a pediatria tem sua grande beleza até os 2, 3 anos de idade depois quando começa a fazer birra a gente já dá alta para o clínico já não quer que as pequenininhas são mais gostosas e a gente estava em uma reunião de pais e a psicóloga fez uma pergunta para começar a fazer uma vivência para começar a reunião e ela perguntou assim para os pais quantos de vocês se lembram de ter batido nos seus pais ninguém levantou a mão quantos de vocês já apanharam dos seus filhos mais da metade levantou a mão por que? porque ele tem síndrome de Down isso é tratar como café com leite você não educa porque ele tem uma situação clínica então assim a gente tem que tratar a gente tem que reabilitar mas a gente tem que educar também porque todo mundo tem capacidade de aprender então a gente não pode deixar para o lado de cá e nem levar para o lado de lá uma vez a gente estava lá na Pai também a mãe chegou toda chorosa falando que a escola tinha chamado ela porque a menina dela tinha mordido outra criança a menina tinha 4 anos a primeira pergunta que a gente fez foi mas nunca aconteceu isso nessa escola? como assim? eles tem 60 crianças de 2 a 4 anos e ninguém nunca se mordeu? porque isso é da educação infantil uma criança morde puxa o cabelo até para isso que eles estão lá para aprender a sentar na mesinha comer, respeitar o companheirinho não morder ninguém não puxar o cabelo de ninguém mas isso eventualmente vai acontecer não aconteceu porque a filha dela tinha síndrome de Down aconteceu porque criança faz isso então a gente tem que ter muito cuidado para nem tratar como café com leite e nem achar que tudo que acontece é porque ele tem síndrome de Down então isso a gente tem que deixar muito claro e ir falando e enfim a gente briga a gente é parceiro de escola às vezes a gente briga com a escola a gente é parceiro da família a gente tem que chamar a atenção da família isso faz parte da convivência entre as especialidades mas a gente tem que ter muito cuidado para andar nesse caminho do meio e aqui a gente tem que fazer uma coisa que é que é cara que é difícil mas a gente tem que fazer avaliações neuropsicológicas dessa criança saber o quanto ela tem de potencial qual que é o problema é a memória é a atenção é é flexibilidade onde estão as maiores dificuldades e até onde ela pode ir porque vou falar vou dar um exemplo para vocês da reabilitação física porque ela é mais concreta se eu esperar de uma criança que tem uma paralisia cerebral tetraespástica nível 5 que a gente sabe que não vai andar que ela caminha eu vou estar sempre me frustrando com ela porque eu estou esperando dela uma coisa que ela não pode me dar então vamos fazer ela ser funcional na cadeira de rodas porque a cadeira de rodas vai ser uma realidade e vamos nos adaptar então o mais importante é que ela seja funcional então se eu tenho uma criança que tem uma deficiência intelectual moderada para grave a gente pode tentar alfabetização a gente pode tentar outros métodos mas se ela não se alfabetizar isso não pode ser uma frustração para a gente e principalmente para a família e principalmente para ela porque ela sente todo mundo aquele dia lá vamos lá vamos lá está com 15 anos e continua lá ABC ABC não vai dar vamos tentar uma coisa funcional para que ela precisa ler ela precisa ler para ir no mercado saber comprar batata e cebola então vamos ensinar ela pelo menos aquelas palavras para ver se a gente consegue aumentar essa funcionalidade e segurar inclusive a nossa expectativa porque a gente como profissional pelo menos eu falo eu queria que todo mundo falasse andasse comece sozinho fosse independente fosse feliz às vezes eu não tenho isso então a gente tem que aprender a trabalhar com o potencial mas também a respeitar a dificuldade bom quanto à epilepsia tratamento da síndrome de Down o médico é coadjuvante eu entro lá só para ser a pessoa que faz o rastreio que pode ser o pediatra pode ser o neuropediatra pode ser o geneticista qualquer um pode fazer o acompanhamento mas não tem um remédio o tratamento da síndrome de Down é a reabilitação é a gente dar funcionalidade explorar o potencial a gente só vai entrar numa comorbidade muito frequente que é a epilepsia que são as crises convulsivas nas crianças com Down eles têm um maior risco e a gente não sabe por que de ter uma síndrome epilética específica que se chama síndrome de West que é uma síndrome epilética grave que causa o espasmo infantil todo mundo já ouviu falar da crise que é um parece uma cólica a criança faz um sustinho assim que acontece nos primeiros dois anos de vida e que cursa com involução do desenvolvimento então a síndrome de West quando presente ela não só tem um tratamento medicamentoso quanto ela é uma urgência neurológica a gente tem que tratar rápido agressivamente porque quanto mais crise a criança tem piora o desenvolvimento dela então a gente tem que ficar de olho aquela coisa do tipo o pediatra vai no pediatra ah, ele está tendo um sustinho ah, deve ser cólica eu tenho muito West que a gente perde muito tempo porque realmente parece cólica mas ele chora depois então deve ser refluxo e vamos tratar refluxo na criança com síndrome de Down começou a ter qualquer movimento estranho que vocês acham que está muito bom leva no neurologista o máximo que vai acontecer é a gente fazer um eletro não ser nada e a gente ficar tranquilo mas se a gente perder esse tempo esse é um tempo que não pode ser perdido o tratamento ele tem que ser bastante agressivo e ele tem que ser bastante precoce porque quanto mais tem um mito de que toda crise epilética a gente perde neurônio não é em toda algumas síndromes epiléticas cursam com alteração do neurodesenvolvimento outras não outras você vai ter a crise você vai se recuperar da crise e não vai ter grandes perdas aqui você tem muita perda então ela tem que ser tratada muito rápido autismo transformando o espectro do autismo a gente fala uma prevalência de 1% na população quando a gente pensa nas crianças com síndrome de Down isso sobe para quase 15% então é 15 vezes mais frequente do que na população geral isso muda a nossa abordagem de tratamento por quê? porque se eu tenho uma criança com síndrome de Down e com autismo ela pode não comer por alteração sensorial ela pode ter dificuldade por exemplo de ir para a escola por conta de alteração sensorial pelo barulho então não é que ela não quer ir para a escola é que aquele barulho da escola ela não consegue lidar ela pode ter muita estereotipia ela pode ter auto-heteragressão por conta de questões sensoriais e aí a gente precisa intervir de outra forma muda um pouquinho o modelo de terapia aqui eu acho que o transtorno do espectro do autismo também é um diagnóstico clínico também não é um diagnóstico fácil mas na síndrome de Down eu acho ele mais fácil do que nas outras situações porque a gente qual que é o modelo que a gente tem quando a gente pensa numa criança com síndrome de Down na cabeça de vocês quando vocês pensam num Downzinho como é que vocês pensam nele sorrindo afetuoso carinhoso gostoso então a gente quando vê uma criança com síndrome de Down isolada ensimesmada dentro do seu mundo isso chama muito a atenção evitando o toque preferindo ficar sozinho é muito difícil uma criança com síndrome de Down ficar sozinha então o Down é um super empático eles são muito fofos no geral então a gente tem uma criança com síndrome de Down muito fechada muito ensimesmada com muita questão sensorial que eles até podem ter mas assim não consegue cortar unha não consegue cortar cabelo não consegue ir na festa de aniversário quando canta o parabéns vamos olhar para outra coisa porque pode ter uma comorbidade que vai mudar o nosso tratamento a gente está atrasado eu ia passar um filminho curtinho para vocês mas eu não vou passar passo? então passo cadê o moço lá de cima moço? a hora do filme ele foi embora então não vou passar o filme ah, está lá o filme é um filme que rodou muito pela internet é um menino que não tem um diagnóstico formal de autismo mas é um é do Herman é um menino argentino que o cachorro tenta porque tenta porque tenta fazer amizade com ele ai gente é labrador labrador é vida e ele evita o tempo todo eu fui atrás da história para ver se ele já tinha um diagnóstico de autismo porque esse isolamento dele não é muito frequente o cachorro fica olhando porque ele não quer brincar comigo e o relato que se tem não tem o diagnóstico fechado ainda mas o relato que se tem é que ele tem uma evitação de contato físico com crianças com pessoas da mesma dos familiares e com o cachorro e ai o cachorro entrou como parte da reabilitação dele porque o cachorro no fim do filme é um filme mais longuinho mas depois vocês veem na internet coloca lá menino com down e o labrador o cachorro tanto insiste tanto insiste ai a patinha olha lá aqui no fim ele consegue pegar a patinha do cachorro e ele começa a prestar atenção no cachorro vocês perceberam que no começo ele está meio alheio e ai depois ele começa o cachorro tanto insiste e faz gracinha pronto pode parar pode voltar o slide depois vocês veem tudo é uma gracinha uma fofura dá vontade de chorar do cachorro tentando para atrair a atenção dele então essas pequenas coisas precisam chamar a nossa atenção não é esperado que uma criança com síndrome de down tenha uma evitação de contato tanto com os outros quanto com os animais enfim para a gente poder fazer esse diagnóstico porque de novo por que a gente corre atrás de um outro diagnóstico porque eu gosto de ficar distribuindo o CID quanto mais CID melhor de jeito nenhum mas porque são coisas que interferem na reabilitação é muito diferente você reabilitar uma criança com síndrome de down e uma criança que tem o autismo associado a síndrome de down a reabilitação tem que ser mais intensiva a reabilitação tem que ser mais específica para a gente poder ter o melhor desenvolvimento eu não coloquei aqui nos meus slides porque não é uma comorbidade descrita na síndrome de down que é o transtorno de déficit de atenção por que? porque a gente entende que na síndrome de down as dificuldades atencionais elas são decorrentes do prejuízo intelectual então eu tenho uma dificuldade cognitiva geral a atenção é um aspecto da cognição ele também vai estar alterado ele também vai ser vai ter um tempo de atenção menor um tempo de atenção mais curto isso é esperado eventualmente a gente pode tratar isso de forma medicamentosa pode com as mesmas medicações para o TDA não é uma indicação formal a gente só faz isso em casos muito bem muito bem vistos em que realmente a gente acha que vai ter um ganho eu trabalho muitos anos com reabilitação eu acho que se eu mediquei para déficit de atenção cinco crianças com síndrome de down foi muito eventualmente pode acontecer não é uma coisa de você falar nossa mas por que estão dando esse remédio a gente às vezes pode usar a mão disso mas não é o habitual bom quanto ao segmento a gente tem cartilha eu vou mostrar para vocês agora três slides seguidos de segmento de crianças com síndrome de down que eu tirei da cartilha nacional da síndrome de down o Ministério da Saúde tem cartilha para segmento tanto de down quanto de autismo quanto de paralisia cerebral eles não fazem nada para a gente poder fazer isso mas está lá o que a gente tem que fazer não tem um programa não tem um programa ativo de levar essas crianças ao pediatra não tem pediatras acostumados porque a mãe às vezes fala doutora eu fui no pediatra mas ele não me pediu exame nenhum a gente tem a pediatria brasileira ela realmente ela é muito pouco ativa na reabilitação é uma pena a gente tem nos Estados Unidos os pediatras do desenvolvimento que eles são quase um neurologista eles deixam para a gente mais as epilepsias as outras situações que são mais medicamentosas mas isso aqui eles dão conta isso aqui acaba sendo ou eu ou o geneticista que faz então no primeiro ano de vida sempre exame de tireoide sempre o hemograma aí a gente vai pedir o cariótipo e no caso das alterações cardíacas a gente vai fazer o acompanhamento cardíaco oftalmo e exame da audição na primeira infância de 1 a 11 anos de idade de novo exame de tireoide sempre pela vida inteira a gente nunca vai escapar do rastreio de tireoide nos indivíduos com síndrome de Down hemograma também muito raro mas às vezes no caso de leucemia a gente consegue já pelo hemograma pelo padrão do hemograma fazer o diagnóstico oftalmo exame de ouvido e aqui a gente começa a ter o raio-x da coluna então aquilo que eu falei para vocês cuidado com a posição do pescoço não é aquela criança que deixa ficar virando campalhota porque pode ter instabilidade atlanto-axial fazer atividade física super importante ter uma alimentação saudável e estudar e dos 12 aos 19 anos a gente continua firme na nossa tireoide firme no rastreio de tireoide firme no hemograma em caso necessário nas crianças que operaram fazer o segmento cardíaco exames de olhos exames de ouvidos e aqui a gente já começa a questão de ver aumento de gordura e de açúcar no sangue porque eles têm também mais tendência a fazer hipercolesterolemia então a gente também precisa checar essas coisas então de novo são indivíduos que pela vida inteira vão precisar de um olhar um pouco mais próximo o prognóstico o prognóstico vai depender da intervenção quanto mais precoce quanto mais bem feita hoje em dia as APAIs acabam sendo um centro de reabilitação multidisciplinar mas as APAIs começaram lá atrás muito voltadas para a síndrome de Down então em cidades que tem APAI a gente já encaminha muito precocemente porque é quem tem o melhor know-how para a reabilitação de criança com síndrome de Down o prognóstico vai depender obviamente do nível intelectual o prognóstico que eu estou dizendo a nível de independência quanto melhor a questão intelectual melhor vai ser a chance deles serem independentes e para isso a gente tem que a gente tem que estimular a gente tem que soltar eles um pouco é difícil soltar filho qualquer filho para o mundo eventualmente a gente tem uma tem uma colega que tem um filho com síndrome de Down que é da minha idade e que ela queria treinar ele a ir sozinho para o trabalho ele já estava trabalhando e ela queria treinar ele para ir sozinho mas ela morria de medo dele perder o ponto de ônibus quem nunca fez isso então no começo ela ia com ele e depois ela passou três meses indo de carro atrás do ônibus sem ele saber para ver se ele desceu no lugar certo e foi os três meses porque depois a gente falou cara chega todo dia três meses já deu dá para você ficar em casa então assim existe esse estresse existe a gente tem que respeitar mas tem que saber equilibrar tem que chegar a hora de falar chega de ficar indo de carro atrás do ônibus já deu deixa ele ir sozinho deixa ele ser exposto às coisas da vida e finalmente o que é mais fundamental é a adesão familiar a Bia já explorou isso muito bem aqui eles ficam muito pouco com a gente eles ficam bastante na escola mas quem tem que ser o carro-chefe saber o que meu filho tem o que eu preciso fazer para o meu filho é a família a família tem que se apropriar desse diagnóstico de novo é um diagnóstico que é ponto de partida é uma situação que está ali e que a gente vai enfrentar da melhor maneira possível mas para isso a gente tem que se unir a gente tem que entender o que a gente quer para o nosso filho então de consideração final a gente faz tudo isso para que essas crianças tenham uma vida saudável uma vida mais independente possível e uma vida feliz semana faz umas três semanas atrás a gente tem um grupo eu atuo muito fortemente dentro do espectro do autismo meu carro-chefe de atuação e a gente teve uma reunião com uma deputada federal eu, um grupo de médicos e um grupo de pais porque o grupo de pais do autismo é muito forte pensando nos autistas velhos idosos principalmente os mais graves os não verbais então o que acontece quando esses pais morrem para onde que eles vão esse é o grande pensamento de qualquer pessoa que tem um filho com alguma deficiência o que vai ser dele quando eu morrer é o que a gente fala para as mães do tipo você não deixa de fazer nada eu tenho criança que consegue cortar com a faca que não se limpa no banheiro gente, não dá quem tem maturidade neurológica para usar a faca tem que saber limpar o bumbum ah, mas é que ele demora muito é que ele usa muito papel e quando você morrer você vai ter vida eterna porque o que vai ser dele sem saber limpar o bumbum então é sempre esse pensamento mas voltando ao que eu estava falando então a gente estava reunido para ver o que a gente ia fazer então a ideia é que a gente faça uma criação de aldeias de moradias assistidas para esses indivíduos então quem a gente puder dar o maior arsenal de independência muito melhor e para quem a gente não puder a gente enquanto enquanto sociedade tem que estar pronto para ajudar a cuidar dessas pessoas tudo que eu tirei dos guias estão lá a gente tem do movimento Down e da diretriz do governo do governo federal se vocês quiserem pegar é de graça em pdf é bem interessante tem inclusive para quem é pai tem alguns pais aqui orientação de estimulação domiciliar que vocês podem fazer em casa vocês são sim co-terapeutas os filhos de vocês não tem jeito você está o maior tempo possível com ele toda brincadeira vai ter um ganho então tem bastante orientação para tanto para pais quanto para terapeutas acho que é isso a gente quer que eles tenham autonomia que eles sejam muito felizes e eu agradeço a atenção de vocês obrigada abrimos então para as perguntas é uma dúvida na verdade você falou da expectativa do que eu posso esperar dele você falou também que existem alguns testes que podem ser feitos em que idade a gente pode fazer isso o meu bebê está com sete meses e foi diagnosticado no nascimento então eu quero saber quanto que a gente pode fazer isso aí para saber para não se frustrar também quanto a testagem de nível cognitivo ele está muito pequenininho então agora por enquanto é estimulação global é estimulação precoce a partir dos dois anos a gente já consegue fazer alguns rastreios provavelmente a pai normalmente a gente usa algumas escalas de desenvolvimento do Denver ou David Werner que a gente já vai colocando durante o primeiro segundo ano de vida onde ele está melhor e onde que ele tem mais dificuldade então essas são escalas de neurodesenvolvimento a partir dos dois anos já tem alguns testes que a gente pode aplicar alguns testes que são não verbais que aí são dos psicólogos o neurologista não pode aplicar tem o som R enfim tem alguma testagem a partir dos seis sete anos aí a gente já pode fazer a avaliação neuropsicológica completa então aí a partir dos seis sete anos eventualmente se a criança ainda está com muita dificuldade a gente deixa um pouquinho mais para frente deixa lá pelos oito, nove mas a gente já pode fazer uma avaliação melhor hoje é quando eu falei da avaliação neuropsicológica todo mundo pensa só no teste de QI não tem o teste de QI também mas a gente sempre junta isso com uma avaliação de funcionalidade então ou avalem ou a ABAS para a gente poder dar um panorama total do que está acontecendo com aquela criança e isso quem faz não é o médico é o psicólogo com especialização em neuropsicologia como é que a gente trabalha a gente não pode ter uma fecha e não pode entrar para que tenha uma perspectiva funcional né bom questão do Alzheimer é mais frequente em indivíduos com síndrome de Down a gente já sabe que tem a questão do cromossomo 21 tem duas situações tem duas coisas que a gente pode fazer uma para prevenir o Alzheimer em qualquer pessoa não só em indivíduos com síndrome de Down quanto melhor você é antes melhor você vai ser depois neurologicamente de qualquer coisa que você tenha seja um Alzheimer ou seja um AVC então quanto mais a gente estimular essa criança quanto mais você lê quanto mais você estudar quanto melhor você se alimentar quanto melhor seu nível de colesterol estiver quanto mais atividade física você tiver mais você previne o Alzheimer para todo mundo então quando a gente brinca que dieta e alimentação é muito importante para um monte de coisa para a vida neurológica ela é fundamental uma outra coisa que a gente pode fazer é por exemplo você faz uma avaliação neuropsicológica dele em torno dos 20 anos depois dos 30 35 a cada 2, 3 anos você repete essa avaliação ou pelo menos parte dela para você precocemente pegar esse declínio cognitivo quando você vê que está tendo declínio cognitivo isso a gente faz em idoso também idoso não com síndrome de Down só que é um pouco mais tarde a partir dos 65, 70 anos a gente já pode fazer isso você começa a fazer uma reabilitação específica uma reabilitação cognitiva para o prejuízo do Alzheimer que é principalmente memória então treinos de memória é uma reabilitação mesmo que nem fisioterapia você vai lá todo dia treinar o que está e aí você não consegue não consegue evitar 100% mas você diminui muito a velocidade de progressão da doença isso a síndrome de Down não tem leve, moderada e grave a gente tem as alterações cromossômicas eu posso ser por translocação por tristomia livre ou pode ser o mosaicismo que tende a ser mais leve os prejuízos mas a síndrome de Down não tem grau o que tem grau por exemplo é a deficiência intelectual aí eu tenho leve, moderada e grave o autismo então estou no espectro do autismo nível 1, nível 2, nível 3 mas a síndrome em si não é a síndrome de Down exatamente é exatamente exatamente mais alguém? mais alguém? é a síndrome de Down então o síndrome de Down para mim eu queria descobrir o que é acrílico sobre o coração e algumas coisas eu tomo dois tipos de remédios como no síndrome de Down também tem isso que mexe no hormônio no hormônio eu queria descobrir esses dois remédios que eu tomo eu não sei o nome o paracleterol que eu tomo e o sintose também que eu tomo para 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 de Rode eu quero descobrir também como que funciona esse remédio no ozorzínio da amígdala que também tem e fora isso o remédio que eu tomo também o da noite que é o o colesterol do colesterol ele ele funciona para a gordura que você come não ir para o seu coração e não te fazer mal o da tireoide eu também tomo ele é chato né a gente tem que tomar de manhã em jejum né é difícil mas ele funciona para você poder acordar para você poder fazer suas atividades para você poder ficar mais esperto e mais inteligente então para isso que o remédio da tireoide serve tem que tomar bem bonitinho eu e você estamos juntos é então é isso mas isso é para todo mundo mesmo a gente que tem hipotireoidismo de Hashimoto eu também comecei nos 50 já estou no 88 é porque é difícil a questão da comida é mais difícil e mesmo falei da questão alimentar mas a hipercolesterolemia ela é mais frequente nos indivíduos com síndrome de Down a gente tem três maneiras de ter colesterol alto uma é a alimentação erro alimentar que é o mais frequente a outra são algumas alterações genéticas que aumentam o seu colesterol e a síndrome de Down é uma delas e a terceira que é a hipercolesterolemia familiar o colesterol tem uma grande uma grande questão genética então por exemplo o HDL que é o bom colesterol ele é uma herança materna se a sua mãe tem um bom HDL você também vai ter um bom HDL que é o colesterol protetivo se a sua mãe tem um mau HDL você vai ter que fazer o dobro do esforço minha mãe tem um super bom HDL meu HDL é acima de 100 até faço um esforcinho mas não tanto quanto por exemplo meu marido que a mãe dele tem aumento de LDL o esforço para ele aumentar o HDL tem que ser muito maior e isso é congênito e às vezes você tem que usar remédio mesmo não tem jeito tá bom? ok nós queremos então agradecer a doutora Heloísa Helena pela sua brilhante conferência é doutora nós queríamos agradecer em nome da FAI novamente a sua brilhante aula é o segundo ano e quem sabe o ano que vem se tiver uma olhinha quem sabe é memória que a gente tem que correr atrás de fazer a chapa da coluna bom pessoal duas coisas importantes eu vou chamar daqui a pouco o pessoal aqui duas coisas importantes que eu ouvi na palestra a primeira é que não há padronização de downs sempre se teve uma mania de padronizar o doutor como somos 21 para todo mundo igual como também não há padronização para o déficit intelectual o déficit intelectual tem graus não são todos iguais o déficit intelectual leve por exemplo você pode andar encontrar ele por aí andando por aí e nem perceber que tem por exemplo em Brasília a gente tem um monte que não foram avaliados a gente precisa avaliar muito bem esse pessoal aí mas muito importante doutora Luiz exatamente isso tirar da nossa cabeça tanto como educador como profissional a padronização das deficiências não há padrão esse promoção com 21 acabou a partir daí o que vem com esse indivíduo é uma série de outros problemas que nós temos que avaliar senão a gente fica naquela cartilha quadradinho e deixa passar uma série de coisas que hoje não dá para passar mais e principalmente o olhar precoce que tem que se ter desde o nascimento também não ficar o dia inteiro na cartilha olhando lá o desenvolvimento como eu tive uma professora uma vez quando eu dei uma aula sobre desenvolvimento infantil e ela brigou no domingo desesperada porque o filho dela de dois anos não estava fazendo alguma coisa do desenvolvimento infantil eu falei mas quando ele fez dois anos ela fez ontem eu falei então tá então é um problema muito sério a gente precisa encaminhar a senhora para o psiquiatra certo a gente resolve assim o desenvolvimento é de cada um cada um tem seu desenvolvimento tem um padrão de desenvolvimento mas alguns são fora da curva então o olhar tem que ser exatamente esse daí e o olhar hoje não pode ser eu o olhar tem que ser transdisciplinar a educação a saúde a promoção social o esporte a cultura todo mundo junto vocês viram nós temos apenas 300 geneticistas no Brasil 1 para cada 6 milhões de brasileiros se ele for avaliar 6 milhões ele vai estar com 480 anos e não vai conseguir avaliar mesma coisa da questão dos neuropediátricos temos pouquíssimos tem uns 500 então já juntou são 800 já está melhorando está vendo 300 geneticistas enquanto em qualquer parte do mundo se encontra um geneticista para cada 100, 150 mil pessoas no Brasil a genética parece que você mandou o cara para a cozinha e ele não sabe o que fazer bom de qualquer maneira vou chamar agora aqui a Grisely por favor já é boa tarde né pessoal meu nome é Grisely para quem não me conhece eu sou a diretora da Pai de São Roque também quero agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje né e você bem breve também não podia deixar esquecer de chamar os nossos funcionários né por favor funcionários aqui na frente da Pai equipe técnica do AE da estimulação os professores deixa uma armênia para mim por favor bom tem uma parte aqui dos funcionários né a outra ficou na escola porque tem que dar continuidade ao nosso trabalho lá também né a Bia também né Bia que esse ano está fazendo parte do nosso núcleo também né bom gente essa é uma parte né dos funcionários da Pai a outra como eu falei ficou né e eu queria uma salva de palmas para eles para nós da Pai todos os dias né nós lutamos para fazer a diferença e se Deus quiser vamos conseguir a gente espera a ajuda de todos vocês também a Pai está aberta de segunda a sexta-feira fica o convite para quem quiser conhecer o nosso trabalho conhecer o trabalho dos nossos alunos fica o convite para todos vocês muito obrigada o pessoal diz que para se trabalhar com as diferenças precisa ser especial realmente vocês são especiais somente aquele que é especial sabe trabalhar com as diferenças então parabéns para vocês da Pai com o trabalho que vocês realizam tá não é fácil mas a gente tem que sempre ter um futuro na frente como diz o Vinícius passado é passado a gente aprende do passado as coisas boas o que é ruim a gente deixa vamos para frente que atrás vem gente certo então neste momento existe aqui ao lado de vocês para um almoço né almoço não né é um planche é que chique né quem quiser almoçar vai ter que se deslocar fora daqui os restaurantes estão distantes daqui mas a Pai está oferecendo a vocês que estão aqui aqui ao lado logo no teu café um planche são meio dia e 15 né nós estamos aí com um pequeno atraso então vamos acertar o horário que hora que nós retornamos o horário Obrigado.